Bom galera, nós estamos indo aqui para a nossa pescaria Uma pescaria animada aqui com todos os que estão aqui conosco Pescaria animada, né? E é diversão, alegria total, né? Então, vamos nessa estrada aqui Até chegar lá no lugar onde nós iremos pescar Vocês vão ver aí mais na frente Para vocês assistirem, né? Vamos deixar de enrolação e vamos logo para o vídeo aí para vocês verem